Eu, enquanto cidadão, sempre amei esta casa, depois como presidente de junta vivia com mais intensidade e depois passei para a direcção com mais intensidade ainda. Portanto, é uma casa que todos nós devemos ter um carinho especial por ela, porque encerra aqui dentro desta casa, com muito amor e carinho, os nossos meninos que outrora, quando eu era jovem, estavam escondidos. O CIR é, neste Conselho, a única instituição que acolhe os nossos meninos, que nós chamamos sempre meninos, deficientes. As pessoas que são fora do nosso Conselho, que venham a tomar, que é uma cidade, muito bonita, eu sou suspeito de dizer, mas gosto muito de tomar, tenho obrigação disso.